AQUI A 57 a caminho, estamos a chegar ao Objetivo. AQUI A 57 para a base, encontrá-me-a! A pirâmide de São Anelândia existe realmente! Desde criança que Ted sonha em ser um grande arqueólogo. Os arqueólogos acabaram de chegar à escavaçar! Então, Ted, encontraste algum tesouro? Ainda não. Tu nunca encontras nada. Falhado. Apesar de nunca ter tido muita sorte. Quando cresceres, vais ser o melhor caçador de tesouros. Até que um dia chegou a oportunidade que o transformaria numa lenda. Deixe esse palermo antes que ele se pagou! Bem, mais ou menos. És só um empregado de construção, não és um arqueólogo! O meu futuro está aqui! Eu sinto! Trazes mais um dos teus achados? O achado? É só uma réplica. Tu sabes como é. Um passinho para a frente, um passinho para trás. Isso é do Abertança, não? Não é do Ricky Martin. Mas faz tudo sim. Em março. Estúdio Canal. Aqui está a chave da cidade de ouro do Pai Titi. Convida-te a viver uma aventura incrível. Boa, Machu Picchu! Ali! Encontrei a cidade perdida! Com um grupo de heróis muito especial. Muito bem, Belzoni! Próxima paragem... O deserto de Nazca. Ah, jefe, temos um problemita. Cheia de surpresas. Eu sou o teu pai. Hã? 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 She's the one that made me miss Rehearser. She's the one that made me by the turtle. She got me up to run if we want to sing it. I can't have it. It's true. It's love, love, love. She's the one that made me miss Rehearser. As Fantásticas Aventuras de Ted. Sabes que mais é ligaduras? Um dia vou crescer e já não vou ter mais medo de ti. Brevamente nos cinemas.